Olá, sou de Ações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e estamos aqui para rever a terceira parte do código mistério deste Fortnite Mers. Portanto, nós estamos aqui num modo criativo, vamos uma vez mais aqui para este lado. E aqui está então o Gun Game Crazy Carnival, que é com aquele código, eu vou deixar o código na descrição, vamos então entrar. Ahhhhhhhh Ok, vamos começar então o Zoom. Ok, começámos. Muito fixe. Wow, what the fuck. Where are we? Ok, estamos aqui na esta zona, não é? Veio, temos que ir para o sítio.. Eu nem conheço Ok temos de ir para ali acho Temos de ir para aqui E agora tem aqui o portal Que é muito giro Temos de procurar uma ilha Não Vamos procurar uma ilha Eu nem sei de onde está Vamos passar um segurante o que acontece Ok Tínhamos de passar por dentro do portal Se estiverem perdidos Mas vamos procurar uma ilha Só para vocês verem estão duas juntas Uma tem um sinal Aquela tem uma placa ou qualquer coisa E eu vou vos mostrar o que é que aquilo tem Nós vamos aqui para esta ilha Não é? Tem aqui um sinal de stop Mas nós vamos avançar E pluuu E agora temos aqui esta placa a dizer Não dancing Portanto não dançar O que nós fazemos? Dançamos E vejam ali Do lado direito Apareceu então um código TCLGS Portanto é aqui que aparece então a terceira parte do código Eu sou o Neto Tão Espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off Obrigado